Fala moçada, meu nome é Alan Schultz, sou técnico de boxe e hoje estou aqui para tirar uma dúvida que é muito comum para quem observa o treino dos boxeadores profissionais e se pergunta, por que boxeadores pulam corda? Então, imagina que você já deve ter visto o Mike Tyson pulando corda o Lomachenko o Floyd e se perguntado por que eles pulam tanta corda eu separei 4 motivos aqui para vocês, o por que eles pulam tanta corda o primeiro motivo é a agilidade de coordenação motora a agilidade no ringue é muito importante, principalmente para os boxeadores movimentarem para frente e para trás saltitando e a corda ajuda muito nisso o segundo motivo é a questão da resistência, a corda desenvolve muita resistência muscular porque é uma atividade que trabalha toda a musculatura, do tornozelo até os membros superiores então ela é essencial para o boxeador poder desenvolver a musculatura e o terceiro motivo é a parte cardiorrespiratória, a parte respiração o boxeador quando ele pula corda tem que trabalhar muito o fôlego dele ali mantendo um ritmo, mantendo uma constância durante um tempo muito longo muitas vezes e o quarto motivo é a parte de perca de peso para quem é atleta, a perca de peso é um sacrifício enorme é um sofrimento muito grande e a corda ela ajuda nesse treinamento por ser uma atividade muito intensa então os boxeadores optam por pular corda na parte de perca de peso então gente, esse foi um dos motivos que eu separei para você entender o porquê é tão importante pular corda para um boxeador e se você está praticando boxe agora, eu recomendo muito que você pule corda antes e depois do treino porque é muito importante você desenvolver sua coordenação motora e suas entradas e saídas no golpe e a corda ela vai te ajudar 100% nisso tem um vídeo aqui no canal explicando como pular corda para iniciante confere lá que você vai gostar muito e não esquecendo, curte o vídeo, se inscreve no canal que sempre vai ter vídeos novos aqui para vocês valeu!